Olá pessoal, já pegaram aí esse tipo de defeito, a tv com os leds todos soltos aí, as partes todos soltos aí se vocês já pegaram, já colaram, já fizeram algum tipo de colagem o que significa dizer que, não sei se vocês fizeram do jeito que eu vou fazer aqui então pessoal, siga aí o vídeo aí, não vou falar muito, eu quero só que vocês acompanhem aí eu colando aqui, tá, e vamos que vamos aí, pessoal, geralmente aqui ó, eu vou colocando aqui uma quantidadezinha aqui, aqui eu já coloquei, né, quantidadezinha pequena aqui de cola aqui ó na pontinha aqui, cola super bom mesmo pessoal, cola que eu uso, mas não é só isso, tá eu vou colocar aqui também pra vocês verem, eu vou preenchendo até eu não boto, aquele lugar que eu sinto que eu coloquei muito pessoal, eu vou geralmente eu vou fazer pra vocês aqui, o que que eu faço esse aqui não tem, né, aí eu coloco aqui, presta atenção bom, isso é só uma dicasinha simples, pra vocês não estragar, não ficar branco o LED de vocês, tá vendo vou colocar aqui, não sei se você já viu isso em algum lugar, mas está aqui pessoal, essa é a minha dica coloquei, não vai ficar aqui, tá bom, isso daqui eu coloquei, né, agora eu vou botar ele aqui que eu não coloquei nada nesse daqui, né e assim todos aqueles pessoal que eu achar que tem demais, entendeu, pra não ficar, tá vendo agora aqui eu posso colocar um outro aqui, que não precisa mais colocar a cola essa é uma dicasinha assim, pra você não ficar com tudo melecado, né e ele vai ficar firme aí, olha esse aqui também esse aqui tem o suficiente, eu tô vendo que tem o suficiente, né aí, esse aqui tem o suficiente, então eu não vou fazer isso mas aqueles que eu colocar aqui, fica um pouco a mais é um pouco mais carregado, dá pra ver aqui através da lente, ok pessoal através da lente você vê que ele espalhou um pouquinho, né, tá mais carregado aí eu coloco naquele que eu ainda não enchi ainda mas como aqui eu botei todos iguais, então e assim eu vou pra frente, aqui nesse caso aqui, ó eu encho esse daqui vou tentar ver se vai ficar fácil pra vocês verem aqui tem demais, só dependendo daquele que você pegou demais lá, tá vendo é que aqui o telefone tá ruim pra... se você derreir a mão tem que dar aquela pingadinha rápida, entendeu mas se você, nesse caso aqui, ó, esse tem demais então você enche esse daqui, né, esse besunta ele, digamos, entre aspas cuidado aí, tá pessoal vou tentar colocar aqui que é difícil que eu tô segurando com uma mão e fazendo com outra, tá bom? sem falar na visão, olha aqui, pessoal coloquei, né, achei que tem demais, então esse não vai ficar aqui, vou colocar nesse outro aqui que eu não coloquei nada ok? então só o que ficou aqui, ó, só o que ficou aqui é suficiente, tá bom? isso é uma ideia pequena e simples, mas que pode te ajudar aí e esse daqui já tá... é... é... já tá melado de cola e não vai ficar um monte aqui de cola aqui, né pense que essa é a minha dica aqui pra vocês colar o LED que caiu da sua TV, né geralmente eles caem com facilidade, pessoal vou ficando por aqui sem mais delongas essas são as dicas pequenas aqui como você tá colando rapidamente aqui todos os LEDs daqui a pouco eu volto com eles todos prontos, tá bom? eu costumo fazer assim, pessoal vou dar só uma triscadinha assim, ó geralmente cai só a quantidade que você quer muito raro cai mais do que você quer, entendeu? e assim vai, tá tudo já agora é só colocar o LED no local, tá bom? é isso aí, pessoal, curte e compartilhe o nosso canal aí sempre que eu puder vou estar dando dicas simples simples e às vezes complicada é isso aí, pessoal, curte e compartilhe o nosso vídeo aí, pessoal vou ficando por aqui com essa dica, pessoal vou colando aqui os últimos pra vocês depois que você colocar a cola aí, pessoal, é só encaixar geralmente tem gente que marca quando vai tirar na verdade isso aqui não foi tirado, né, pessoal? isso aqui foi bagunçado e quando eu abri já tava assim então não tem lado assim, você vai olhar assim na maneira que o triângulozinho, ó faz o mesmo desenho daqui, você vai encaixar encaixou aqui, ó, você rodou ela não se movimentou, entendeu? você conseguiu aí o lado correto entendeu, pessoal? é isso é simples assim tá vendo? é dessa forma, ó não encaixou, você gira ele aí, ó tá bom? aqui, ó aí você coloca encaixa que é uma beleza tá vendo, ó não tá girando, tá bom? é simples, ó esse aqui é os últimos, né colocando um daqui você vai ter êxito colocando pouca cola e quando for quando você colocar muita cola você faz aquilo que eu lhe falei que eu não ensinei ali, ó no momento, tá bom? ali naquele no começo do vídeo você pega tira daqui e coloca pra cá porque tem muita cola, entendeu? aí você coloca no outro lá tá bom? simples assim este é o último pronto colou em menos de 15 minutos você consegue colar aí, pessoal todos os LEDs que ficaram soltos aí da sua TV em menos de 15 minutos mas o processo de abrir e fechar é bem maior do que esse entendeu? aí é que são elas tirar a tela repor tela, né pessoal? não vai medir é vocês não vão medir aí o esforço do técnico de vocês que te cobrar né cobrar um serviço aí por isso, né pessoal? se alguém te cobrar se alguém te cobrar 250 pra fazer isso ou 200 não vão medir não é só isso, né? ele não vai pegar simplesmente colocar só os LEDs talvez, né? eles vão pegar vão abrir a televisão com todo cuidado pra não quebrar, né? que é uma tela muito, muito fininha, né? então é isso, pessoal eu só tô passando aqui pra vocês a técnica de colocar ou colar os LEDs se caso vocês tiverem coragem de tá abrindo a sua tela aí eu não vou passar aí a abertura da mesma, né pessoal? porque eu vou contar pra vocês não é pouca peça não viu? deixa eu passar pra vocês é mais ou menos assim você desmonta tudo desmonta a tela e cuidado quando você desmontar nesse caso aqui eu tô só resolvendo a questão de um painel mas cuidado que você pode fazer isso na sua tela tá bom? geralmente é muito fininho é muito frágil tá bom? muito frágil mesmo é um papelzinho só pra vocês terem noção aí é mais fino do que deixa eu ver se tiro um zoom aí pra vocês é muito fino pessoal muito fininho tá bom? é geralmente muito fina entendeu? e frágil então se o técnico te cobrar entre 200 180 150 250 pra fazer esse serviço eu acho que tá no preço ok pessoal? aí vai do seu técnico da técnica que ele tem pra aplicar aí tá bom? no mais fico por aqui um abraço a todos aí se inscrevam no canal e deixa aquele like se aquele joinha se eu pude ajudar quem geralmente já é amigo da eletrônica já consegue fazer algum serviço inclusive este ok? um abraço Deus abençoe a todos tá bom? tá bom? tá bom